A Omicron tem uma disseminação muito rápida na cidade do Rio de Janeiro, um padrão muito parecido com os outros países, com a Europa, Estados Unidos, a África do Sul, foi uma onda, de fato, de disseminação muito intensa, como aconteceu nos outros países, em outros locais do Brasil. A gente também começa a ver um aumento de internações hospitalares, a gente já está chegando em torno de 650 pessoas internadas por Covid-19. E qual o público que está internando? São as pessoas que não se vacinaram. 90% dos casos internados na cidade do Rio de Janeiro não tinham esquema vacinal completo e 46% dos internados tinham zero doses da vacina para Covid. Então, é algo que preocupa muito o sistema de saúde, preocupa muito a Secretaria de Saúde, é o agravamento dessa doença que se dissemina tão rápido, principalmente nos casos de pessoas que não se vacinaram, que não tomaram a vacina para Covid-19. Perfeito. A vacinação é mesmo importante, agora mesmo falava sobre essa questão das crianças, né? Começou hoje a vacinação no Rio de Janeiro. Secretário, como é que estão as doses, né? Vai faltar dose? E como é que está esse planejamento da vacinação também? Diego, a gente montou um calendário para quatro semanas, duas idades por semana. Então, 11 anos começamos hoje com meninas de 11 anos, amanhã meninos de 11 anos. Infelizmente, o número de doses que a gente recebeu é muito pequeno, são 30 mil doses. A Prefeitura do Rio tem capacidade de vacinar 130 mil crianças por dia. Então, infelizmente, a gente teve que prorrogar esse calendário. Esse calendário vai até fevereiro, aguardando passo a passo a chegada de doses. Então, o Ministério da Saúde distribui mais doses de vacina para Covid hoje, para que a gente não precise interromper o calendário, para que a gente possa vacinar as crianças de 11 e de 10 anos ainda essa semana. A gente tem uma expectativa hoje de ter vacinado próximo a 17 mil crianças. É a expectativa para o dia de hoje. E amanhã a gente espera vacinar aproximadamente 15 mil crianças. Claro que isso depende da adesão dos pais, da adesão dos familiares, mas hoje foi dia de postos de saúde muito cheios, muitos postos cobrando a vacina, os pais cobrando a vacina para a criança e levaram logo cedo as suas crianças para vacinar. Sim. Sobre essa questão das doses, o Ministério da Saúde está em comunicação com as prefeituras, em especial a daí do Rio de Janeiro, já informou sobre o novo repasse? Está, está em contato permanente. A gente já recebeu o comunicado que o Ministério deve distribuir mais doses de vacina que chegam hoje, a uma hora, amanhã, uma hora da madrugada de amanhã. Então a gente espera receber essas vacinas na madrugada de hoje para distribuir aos postos de saúde e não precisar interromper a vacinação na quarta-feira. Tem muitas crianças hoje que aguardam a vacinação para o segundo dia, para não procurar o primeiro dia, devido aos postos estarem bastante cheios. Então provavelmente amanhã o número de crianças vacinadas vai ser ainda maior do que do dia de hoje. A expectativa era essa mesmo? Surpreendeu para cima, para baixo? Era isso esperado? Como é que foi a adesão nesse primeiro dia? O senhor falou aí que os postos estavam cheios, né? É, a adesão está dentro do esperado. A gente esperava este ter adesão mesmo. A ansiedade era muito grande dos pais em vacinar os filhos. A gente teve cenas muito emocionantes nos postos de saúde. A primeira vacinação aconteceu lá no Museu do Amanhã. Foi o momento de abertura da campanha de vacinação de crianças. A gente espera que, ao longo da semana, a gente consiga avançar ainda mais com essa cobertura. Também a gente lembra da importância dos pais que se vacinarem, dos avós, para a dose de reforço. A capital do Rio é uma das cidades com maior cobertura vacinal para a dose de reforço. A gente já tem 40% da nossa população adulta com dose de reforço. A gente espera avançar cada vez mais e aproveitar os pais e os avós que vão levar as crianças para vacinar e ainda não se vacinaram para também tomar a dose de reforço. Sim, eu estou aqui com uma pergunta que veio da nossa equipe do Rio de Janeiro. A Lola Ferreira, repórter do UOL, está acompanhando aí de perto a vacinação. Ela fala aqui exatamente sobre as comorbidades e as deficiências das crianças. Há pais de autistas reclamando que nem todo posto aceita. Como é que isso tem funcionado por aí? Oi, Lola. Todo posto aceita. Crianças com alguma necessidade especial, seja ela qual for, também com comorbidade, podem se vacinar a qualquer momento da campanha. Não precisa esperar a sua idade. Só chegar e vacinar. Ou com uma receita médica, no caso de alguma comorbidade. Ou no caso de alguma necessidade especial, só também conversar com o vacinador.